Estamos abrindo pela última vez o Death Stranding, se tudo der certo abrindo pela última vez, né? Eu vou zerar finalmente este jogo, que pra mim é uma obra-prima, um dos melhores jogos já feitos de todos os tempos, é extremamente bem detalhado, extremamente inteligente, é um jogo muito foda, o desenrolar dele é bom, o final é bom, é assim, um jogo que eu tenho dentro do meu coração como uma das obras-primas já feitas, já pisadas na terra. Já pisadas na terra é uma frase que não faz sentido nenhum, né? Até porque o jogo não pisou em ninguém, muito menos na terra, e enfim. Muito obrigada aí, Kojima, que fez essa puta obra-prima foda. Pera, o Matt me mandou alguma coisa, o que é isso? Mano, tá, desculpa, eu me perdi aqui. Boa noite, Rafuti, boa noite, todo mundo tá chegando, olá. Hoje é um dia muito feliz pra mim, eu vou zerar finalmente um dos melhores jogos da minha vida, eu gosto muito dele. Então, eu joguei ele lá em 2019, né? Faz muito tempo, não lembro do final do jogo, não lembro nem como desenrola no final. O que eu lembro é que ainda tem boss fight, eu sei que... desculpa, eu sei que eu ainda vou tomar muito no cu. Mas eu sei que falta aí, acho que umas três, no máximo, do máximo, quatro horas pra zerar o jogo. Então, fica dentro de um horário acessível pra todas as pessoas, agora 18 horas e 31 minutos. É, mas é isso, eu tô muito empolgada. É, se eu jogar devagar, umas quatro horas eu acho que tem ainda. Ai, mas é isso, vamos verificar o Lu. Oi, bebezinho. Todo mundo dá oi pro Lu. Oi, Lu. Tudo bem? Como você tá? Você não parece muito alegre. Oi, Lu. Cansou? Então tá bom. Esse é o Lu. Ah, é isso. Vamos então. Vamos pegar o Lu, botar na sua roupinha de trampo. E vamos dá-lhe. O Lu tá pendurado no nosso peitoralzinho. Eu não sei o que eu tenho de carga nas minhas costas. Deixa eu dar uma conferida nisso. Eu não sei o que eu trouxe pra cá. Eu trouxe um CQP. Botas extras. Pera, as botas estão nas minhas costas. Deixa eu... É... Eu vou pendurar no gancho pra botas. Deixa eu ver como tá a minha bota. Minha bota tá fodida, hein. Nossa, eu tô com uma bota fodida. Deixa eu pendurar isso aqui no gancho pras botas também. O gancho pras bostas. Esse aqui eu vou colocar na bolsa de granada. Deixa eu ver como é que tá a nossa bolsa de granada, inclusive. Tá. Eu tenho uma bolsa de sangue vazia que eu vou jogar no chão, porque não tem porquê ficar com isso. É... Meu esqueletinho multiterreno, acho que dá pra craftar outro. Essa granada também não era pra estar aqui. Vou colocar na bolsa de granadas. Vou organizar as cargas aqui. Ok, a gente tá com poucos itens. Eu não trouxe muitos itens pra cá, não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ativar esse terminal, chat. E a gente vai craftar um equipamento antes de pegar a missão. Lança granadas de detonação remota. Lança projéteis explosivos. Como deve ter imaginado. Lança granadas, hein. Pode ser usado com vários tipos de bala, de acordo com a necessidade. Sim, essas balas são detonadas remotamente e ao seu comando após disparar. Nossa, eu posso jogar várias granadas e escolher quando... Quando detonar elas. Eu tenho que apertar F pra detonar elas. Não é só jogar a granada. Eu tenho lança granadas. Oh, isso é muito legal. Eu tenho lança granadas. Granadas. Eu tenho lança granadas que joga a granada. E eu tenho que explodir ela quando eu quiser. Não é tipo sair jogando granada e explodindo, tá ligado? Espamar. Tem que jogar as granadas e escolher quando explodir. Maneiro. Lança granada de detonação remota. Eu tenho lança granada normal também. Mas é maneiro. Legal. Tá, vamos lá, chat. Eu vou fabricar alguns equipamentos antes da gente sair daqui. Porque existem possibilidades de a gente trombar com inimigos perigosos no caminho hoje. Então, eu vou craftar uma bota nova. Porque eu vou precisar. Eu vou fazer um esqueleto novo também. Eu acho que pode ser bem necessário. Eu não sei se eu devo andar para o terreno difícil agora. Então, acho que não vou fazer um esqueleto multiterreno. Acho até que vou fazer um esqueleto de velocidade. Aliás, eu preciso ver o peso da carga. Nossa, me babei. Eu preciso ver o peso da carga antes de colocar um esqueleto. Porque eu vou pegar uma carga agora. Pedidos para Sam. 30 quilos de carga. Entregar a chave de ativação da rede em Ednot City. Tá. A missão que a gente recebeu, chat, é a missão final do jogo. É colocar o Cupid, que é o nosso colarzinho que conecta todo mundo à rede, em Ednot City, que é a última cidade que faltava. Acredito que seja a última missão do jogo. É agora, Sam. É agora, Sam. Chate, é agora ou não é? Puxa. Tá. Prevendo interferência terrorista, tomamos essa precaução. Ficou no centro de distribuição, juntando poeira até agora. Pegue a chave no terminal e leve para Ednot. Felizmente, os sistemas automáticos do centro de distribuição ainda devem funcionar. Tá. Assim que inserir a chave, ela deve interagir automaticamente com a rede de base. Tá. Ele falou que o meu colarzinho, o Cupid, não vai funcionar. A chave de ativação tem identificação... É, eu tenho que levar essa chave. Se acontecer alguma coisa, não dá pra fazer o morro. E eu não posso estragar a carga. É especial. Insubstituível. Se eu estragar a carga, fodeu. E por tudo que é mais sagrado, não perca. E pelo amor de Deus, não quebra ela. Entendeu, Sam? Essa é uma daquelas entregas que não dá pra fazer nenhuma cagar. Contamos com você. Não posso quebrar, não posso perder, não posso deixar cair no chão, não posso deixar alguém roubar de mim. Nossa, o cara me deu coragem. Tá, eu vou botar uma carga de 30 quilos nas costas. Um esqueleto de velocidade talvez seja bacana mesmo. A carga não é pesada, eu não tô carregando muito peso também. Tô com soluço, que ótimo. Então, acho que dá pra fazer, porque o meu esqueleto multiterreno já tá meio cagado, coitado. É bom eu levar armas, mas eu vou ver o que eu tenho antes de escolher o que eu vou levar comigo. Vamos lá. A chave de ativação da rede vai nas minhas costas. Essa carga é de 30 quilos. O esqueleto eu vou equipar. O esqueleto de velocidade. Aí o esqueleto multiterreno vai pro meu armário. Eu não preciso do painel térmico, aqui não é mais frio, então posso guardar no armário. Um CQP é bom se eu precisar craftar alguma coisa, construir alguma coisa. Um lança granadas eu tenho, pra caso seja necessário atirar em algo também. Eu tenho botas extras, pra se der merda eu tenho botas reservas. Eu sei, minha voz. Granadas hemáticas, por exemplo, aqui só tem uma. Não tem porque eu levar isso aqui. Eu vou levar cheio. Aqui tem quatro, tudo bem. Mas eu vou levar recipientes cheios. Não vou levar bolsa de sangue pela metade também não. Vou levar bolsa de sangue cheia. Então, anota aí. A gente tem que fabricar uma granada hemática. Pica, um pacote de granada hemática, pica. Duas bolsas de sangue. Anota aí pra mim. Granada hemática, bolsa de sangue. Uma granada hemática, duas bolsas de sangue. O resto eu escolho, eu decido depois. Mais uma granada hemática, duas bolsas de sangue. Oi, meu amorzinho. Todo mundo dá oi pro match. Manda feliz aniversário atrasado, porque ontem foi o aniversário dele. Quem não mandou feliz aniversário, manda agora. Oi, meu amor. Deixa eu fazer duas bolsas de sangue. Vou equipar. Vou colocar na minha bolsa utilitária. Perfeito. Vou... Amor, eu tô me preparando pra zerar o jogo. Granada hemática de nível 2? Ahn... Né, tanto faz. Vou levar nível 1 mesmo. Caguei. Tá, vou colocar na minha bolsa de granadas. Oi, amor. Se eu tiver que lutar contra um arrombado, o que que eu vou querer? Um arrombado. É... Higgs. Se eu tiver que lutar com o Higgs, o que eu vou querer? Um fuzil de assalto letal, né? Não vou levar um não letal, tá maluco? Tô levando um lança granada já. Vou levar um fuzil. Ok. É, vou levar um fuzil. O problema é onde eu vou pendurar esse fuzil? A porta ferramentas, tá? Mas e o lança granada eu vou levar aonde? Puta, vou ter que deixar nas costas, hein? Tá. Chat. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai se fuder agora. Mas não muito. Porque a gente tá relativamente preparado. O que vocês acham? Um spray de reparo talvez seja interessante. Pra caso a carga precise. Mas se eu tiver no meio de uma luta, eu não vou reparar a porra da carga. No meio de uma luta não tem essa de reparar a carga. Eu acho que a gente vai na emoção. Eu acho que a gente vai na emoção. Tô pensando se eu levo mais alguma coisa. Mano, eu vou levar mais uma bolsa de sangue pendurada no traje. Não tem porquê não. Isso aqui, ó. Penduro na... Penduro no traje. No ombro. Dá nem pra ver. Porra, meu CQP tá... Meu Deus, o meu CQP tá fudido. Mas ainda funciona. Levei uma bolsa de sangue a mais, né? Vai que dá merda. Tem mais uma, pelo menos. Eu tô pronta. Vocês estão prontos? Na verdade, peraí. Eu não tô pronta exatamente agora. Agora eu tô pronta. Vai de carro? Não, agora é tão pertinho. Agora eu quero viver com emoção. Vamos de carro, não. Vamos a pé porque agora tem emoção. Quer dizer... Tem emoção mais ou menos. Calma lá. Vamos ver se tá chovendo. Vamos de carro. É, galerinha. Vamos de carro. Pera. Não tem garagem aqui. Não dá pra pegar carro. Não urinem aqui. Meu Deus, eu não tenho urina dentro do meu corpo. Eu já mijei tudo. Não sei ver o exterior. Droga. Eu ia fazer um xixi. É, galerinha. É pra cá. Oh, sempre tem uns lindos, uns cheirosos, os melhores players de todo servidor que fazem isso aqui, ó. Constroem uma ponte num lugar precioso e recebeu 155 mil likes. É óbvio que recebeu 155 mil likes. É simplesmente a pessoa mais legal do mundo. Tá chovendo, galera. Eu arrepiei, galera. O bebê ligou, galera. Eu acho... Deu ruizão. Nós temos companhia. Já começa como na emoção? Temos companhia, né? É só em silêncio. É só não fazer barulho. Se não fizer barulho, não tem problema. Nossa, tem uma bolsa de sangue usada, dropada logo ali. Aí dá medo, né? Porque você sabe que alguém se fodeu ali. Se ali tem uma bolsa de sangue. Deu muito ruim pra alguém. Não pra mim, mas deu muito ruim pra alguém. Já é o bastante pra me preocupar. Hum, que hora maravilhosa pra tomar no cozinho. Eu acho que vai ter um EP aqui. Logo na porta, não? Não. Eita, começou o cinematic. Nem fiz nada. Não. Não. Hum. Ai, eu tranquei a respiração Graças a Deus Eita porra Nossa, eu quase fui de arrasta pra cima, hein Mano, por que que o bicho se enfiou debaixo de mim? O bicho tá embaixo de mim Pera aí, eu vou tapar meu nariz Mano Eu não sei exatamente o que eu faço em relação a esse porra Eu vou tentar matar Calma aí Mano Nossa, os outros vão... Como que eu vou matar o brother que tá aqui Logo aqui Não dá pra tapar o nariz e arremessar a granada Ou é um ou é outro Matei Fui genial? Talvez Ai, eu entrei na área da granada emática Tá Mano, não vai ter como matar tudo isso Oh, que arremesso, hein Mano, não vai ter como matar tudo isso E aí Mano, não vai ter como matar a granada emática E aí Não vai ter como matar Ok, tudo bem pra vocês? Parece tudo bem pra vocês? Pra mim parece tudo bem. Tô até com vontade de voltar e craftar mais granada. Mano, será que se eu voltar pra craftar mais granada e voltar aqui vai ter surgido mais de novo? Porque, ó, a minha oportunidade de voltar e fazer mais granada é agora. Eu jogo algumas aqui, ó, jogo algumas lá no fundo, tá vendo? Eu tenho que fazer de um jeito inteligente, tá ligado? Eu tô tentando ser inteligente aqui. Eu tô tentando usar 200% do meu cérebro. Melhor tentar, né? Melhor tentar, eu acho que a decisão mais inteligente que a gente pode ter... Opa! Que a gente pode ter agora é essa. Vamos ver se dá. Porque a mais inteligente que a gente tem é essa. Inteligência é coisa de gente burra, usa seus instintos. Nossa, que frase triste. Inteligência é coisa de gente burra. Poético, muito poético. Muito poético. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos fabricar equipamento, então. Eu tive uma ideia, vamos com calma. Eu tive uma ideia, vamos com calma. Ela só precisa funcionar? Por que que eu tenho uma bolsa de sangue toda fodida? Eu não tinha trocado minhas bolsas de sangue? Ou essa bolsa de sangue fodida é a que eu peguei? Não, não faz sentido. Eu usei meu sangue pra arremessar granada hemática? Não, né? Talvez sim, na real, parando pra pensar. Vou pegar mais uma bolsa de sangue. Tá, a gente vai descobrir se funcionou, ok? Ok? Todo mundo de acordo? A gente vai descobrir se a nossa tática funcionou. Agora a gente vai fazer o teste da verdade, mano. Deixa eu só recarregar meu esqueleto. E tem um problema, né? Eu tô usando um esqueleto de velocidade e eu tô gastando toda a bateria dele antes do necessário. Eu não vou sair correndo agora, não. Porque vai que aparece o demônio e eu tenha que, de fato, sair correndo, eu preciso da minha bateria do esqueleto de velocidade no máximo, do máximo. Tá. Agora a gente vai descobrir se deu certo. Por favor, tenha dado certo. Mano, se essa decisão tiver sido inteligente... Vai ter sido muito inteligente o que a gente fez, senão não vai. Olha que frase inteligente que eu acabei de proferir aqui. Aparenta ter dado certo, porque eu não tô vendo aqueles grandalhão aqui, ó. Não acho que resetou os... Os giga shad ali. Me arrepiei. O Lu vai levantar. Oi, Lu. Chate, o bebê tá estressado. Sentiu. O bebê sentiu. Mano, parece ter dado certo. Meu Deus, deu certo. Chate! Deu certo. Nossa, a gente tá cheio de granademática. Graças a Deus! 200% de QI. Oi, bebê! Olha o Lu ali. Tá, agora nós temos uma questão muito importante. Eu vou matar todos esses porras. Todos, Gabi? Todos. Não custa? Quer dizer, custa. Custa granada, mas... Mas as granada é o de menos. Não, não, não. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem, chat? E você? Eu não. Tô com medo. Meu Deus, tem um arco-íris em cima de mim. Esse é um sinal de você se fudeu bastante, tá legal? Tá, o bebê tá marcando que tem alguma coisa pertinho aqui. Deve ser aqueles que desceram, que eu não consegui matar porque desceram. Tô vendo, tô vendo eles. Como que eu vou matar é uma pergunta. Tchau. 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 Tá, eu tô pronta pra continuar o massacre. Tchau. 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 Eu trouxe uma pá de granada pra isso. Essas são as funções delas. Tchau. 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 Meu Deus, bolsa de sangue vazia. Tem bolsa de sangue por aqui? Como é que tá minhas cargas? Tem bolsa de sangue usada? Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou voltar, hein? Eu vou voltar a fazer mais bolsa e mais bagulho já já, em breve. Ai, Gabi, mas aí você tá jogando cagada, não? Eu tô jogando inteligente. Aqui eu só trabalho de jeitos inteligentes. Tem aqui embaixo, hein? O Lu tá dizendo que tem aqui embaixo. E agora? Que som é esse? Que som é esse, meu Deus do céu? Os bichos tão se mexendo embaixo de mim. Eu vou fazer uma coisa. Esse CQP, ele tá quase quebrado. Superfície inadequada. Meu Deus, onde eu posso construir essa caixa? Não tem um lugar pra construir aqui. Ô, Jesus Cristo. Tem alguma coisa se mexendo embaixo de mim, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu vou fazer uma coisa. Chat, vocês gostam de mim? Vocês apoiam as minhas decisões independente de tudo? Se eu sair correndo e pular pra lá, vocês me apoiam? Eu vou fazer uma coisa. Tem uma vermelha ali. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Quantas granadas hemáticas eu ainda tenho? Ai. Meu Deus. Uso rifle? Não. Não sei se quero. Eu gosto muito da granada. Ai, joguei muito antes. Fodeu. Deu merda. Vamos ver. Opa! Pegou! Caralho, demorou pra dar o resultado, mas pegou. Tá. Não tem mais nenhuma no céu. Então nenhuma pode descer e me pegar de surpresa, ok? Se alguma me pegar, é alguma que já tá no chão, ok? Isso é bom. Então deixa eu dropar isso aqui no chão. Vou dropar isso aqui no chão. Isso aqui também. Agora deu merda. Eu tô com pouquíssimas coisas. O meu PQP tá quase destruído. Eu queria construir uma caixa postal. Eu tô indo pro caminho certo? Eu tô. Eu não tenho outro caminho pra ir. Ó, alguém construiu uma ponte quiral aqui, mas eu não posso usar porque ela... Tá no limite. Será que que aqui, por ser piso, eu consigo construir uma coisa com o CQP? Não dá. Pô, merda. Nossa, se eu pular aqui, eu vou me arrebentar, mas... Foda-se. Foda-se. Por favor, por favor, alguém, tô, ah não, 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 alguém me doa alguma coisa, painel térmico, enfia no cu painel térmico. Oh, por favor, alguém, tô, ah não, não, alguém, tô, ah não, alguém, tô, ah não, alguém, tô, ah 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 Tchau, tchau. O meu CQP que foi embora tava todo fudido, chat. Só pra vocês não falarem que eu não vi meu CQP indo embora. Eu vi, mas... Ele tava na merda já. Eu achei que o som foi esse. A minha decisão, chat, foi de matar os do céu. Porque cada vez que eu jogo uma granada no chão pra matar um desses PQP... Ah, e tem EP aqui. Pra matar um daqueles bichão, cada vez que eu jogava uma granada no chão, desceriam mais do céu. Então foi por isso que eu matei os do céu primeiro. Mas eu tô um pouco arrependida, porque eu não consigo mais voltar. E agora tem EP no caminho, que eu vou ter que matar no chio. Cipar. Essa dá pra matar no chio. Vocês querem pegar ela? Vocês querem cortar o cordão nela? Se vocês quiserem, eu faço. Deixa eu ver se ela tá sozinha. Ah, ela parece que tá sozinha. Vamos pegar ela, então. Ela me ouviu. Ela me ouviu. Que merda. Que merda. Que merda. Tudo certo. Passei pelas EP. A EP curtiu. Quando eu corto o cordão umbilical dela, eu meio que libero ela desse mundo, tá ligado? Pelo menos é meio que isso que eu saquei das EPs. Então eu tô ajudando ela. Apesar de não parecer. Eita, meu Deus. Tá chovendo muito na chave, chat. A chave que tá nas minhas costas. Que é a chave pra ativar a ED. Ela tá danificada. Tá começando a ficar fodida. Tem coisa ali na frente. Eu não tô vendo, mas o bebê tá vendo. Meu Deus. Meu Deus. Pronto. Pronto. Não vou matar essa, vou matar aquela que está mais ali na frente, só. Aquela que está ali no meio, tá vendo? Essa aqui ela está num lugar meio ruim de matar. Não vou matar. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô com vontade de só sair correndo, mas eu não posso. Meu Deus, agora eu posso. Meu Deus! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Entrega concluída. Foi pica, mano. Essa parte... É que assim, vocês assistindo é diferente, acho, de quem tá jogando. Mas essa parte dá um nervoso muito absurdo. Eu tô meio tremendinho. É muito absurdo mesmo. É maluquíssima essa parte, é maluquice. Oi, bebê! Quando eu faço... E o Sam prende a respiração, que você começa a ouvir o tudum, tudum, tudum. Eu prendendo a respiração pra passar perto da ZP, né? E quando eu faço isso, eu prendo a respiração junto. Eu também faço um... É tenebroso. A gente terminou. Meu Deus, um lança-foguetes quádruplo. A gente terminou de conectar os Estados Unidos à rede Kiral. Conseguimos. Agora a rede Kiral abrange todo o mundo. Agora a gente precisa chegar na Amelie antes que matem ela. A avaliação está completa. Cadê a Amelie? Cadê a Amelie? Se terroristas ou mais alguém nos atacar agora, mesmo que consigam destruir um nó, a rede ainda vai resistir. Agora tudo passa pela praia. E a praia vai nos manter unidos. Mas a gente não pode descansar. Você ainda tem mais um trabalho pra fazer, Sam. Uma nova nação requer um novo líder. E apenas uma mulher tem o que é necessário pra suceder Bridget Strand. Cadê a Amelie? A gente tem que salvar a Amelie! Isso. Amelie! Tá bom. Chegou a hora. Chegando perto dela agora. Eu sei. Tá na hora de matar esse puto. Ela deve estar se preparando pra ir ao seu quarto privado. Então vai pra lá. E espera. A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de Londres está caindo, minha bela dama. Vou acordar sem óculos. Nem vou acordar, estou na praia. Conversa comigo, Amelie. Oi. Eita vestida de Higgs. Meu Deus. Tenho que te contar uma coisa. Eu sou a entidade de extinção. A gente sabe disso. Eita, que pesadelinho, hein? A Amelie é uma entidade de extinção. Ela pode causar um Death Stranding, que é uma aniquilação em massa. Tipo um meteoro matando os dinossauros, tá ligado? Densidade quiral aumentando rapidamente. Contato iminente. Preparos para combate fortemente recomendados. Preparos. Contato com a entidade não identificada iminente. Oi, Lu. Vamos, meu bebê. Contato com a entidade iminente. Preparos para combate altamente recomendados. Que perfeito. Vamos usar. Vamos chamar a Fragile para levar a gente embora daqui. Dá para fazer isso? Meter o vazante? Eu meteria o vazante agora. Nossa, até que dá. Isso seria muito bom, meter o vazante com a Fragile. É... Bom, vamos ver o que tem na mesa. Eu não tenho pressa. O mundo não vai acabar enquanto eu bebo um energético. Com licença. Preciso me preparar. Passei mal nessa parte. Peraí, eu vou pular para ser mais rápido. Eu vou beber mais um energético. Ai, perfeito. Vou comer um Cryptobionte. Beber mais um energético. Vou beber uns energéticos aqui. Acabou o Monster. Essa era na versão base mesmo. Vamos tomar nosso último energético. Vamos tomar um banho? Banho não precisa, mas vamos fazer um xixi, um cocô. Porque ninguém merece lutar de... De intestino e bexiga cheios. Vamos. Xixizinho, cocôzinho. Vou pular a animação só para... Né? Pronto. Xixi, cocô. Tamo bonito. Vamos lutar. Tamo bonito. Vambora. Eu tô pronta. Eu preciso craftar equipamento, mas craftar equipamento só dá para craftar na saída. Coloco óculos? Não vou colocar óculos porque se tiver Cinematic não dá para ver as expressões do céu porque ele vai estar de óculos. Esse puto. Esse puto. Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu só ver uma coisa específica. É, dá só para mandar... Dá só para trocar a cor dos óculos. Eu vou sem óculos. Eu tô pronta. Tô perfeitamente pronta. Vamos, Dali. Perfeitamente pronta não, porque eu queria craftar umas armas, mas... Ai, conecta o Lu. A gente vai ter que lutar. Eu e o Lu vamos ter que lutar. Vamos, Lu. Vamos, Lu. Vamos, Lu. Ai, 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 ai. Densidade que irá aumentando rapidamente. Contato iminente. Preparos para combate. Preparos para combate altamente recomendados. Ai, posso fabricar equipamento. Chat! Tá safe? Vamos fazer... Tá, calma aí. Vamos lá. Vamos ver como que eu quero me preparar. Vou fazer bolsa de sangue. Começar com bolsa de sangue. As minhas bolsas de sangue estão todas cheias. Minhas botas estão tranquilas. Vou tirar uma bota das costas, porque vai ficar pesado. Vou levar só uma extra, porque se eu precisar vai ser muito específico. Vou botar isso aqui no armário também. Vou fazer mais granada hemática. Mais cinco. Tô levando um fuzil de assaltos e... Um fuzil de assalto... De assaltos! Um fuzil de assalto e um lança a granadas. Vamos fazer mais granada hemática, então. Eu não sei exatamente contra o que eu vou lutar. Então é importante eu ter coisa contra EP e coisa contra vagabundo. Eu vou levar mais um fuzil de assalto, hein? Ela vai meter a porrada em quê? A gente vai descobrir. A ponte de Londres está caindo. Está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de Londres está caindo. Minha bela tamar. Dois fuzils de assalto. Um lança a granada. Sete granadas hemáticas. Bolsa de sangue. Vou levar mais duas bolsas de sangue penduradas, uma em cada braço. Para terminar. Espera aí. Eu não tinha pensado nisso. Talvez eu precise de mais. A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de Londres está caindo, está caindo. Você me deu tudo o que eu precisava, sendo uma rede quiral completa, espalhada por toda a América, ligando todos os nozinhos preciosos. Eu tenho o mundo inteiro na palma da minha mão. Amelie! Só para dar um contexto, ele falou que ele tem o mundo inteiro na palma da mão dele, porque a Amelie é um agente de extinção. Ela é um ser que surge de tempos em tempos, que se acredita dentro da linha de pensamento do Death Stranding, que ela pode causar uma extinção. Ela é um Death Stranding. Um Death Stranding é uma extinção, é um evento de extinção. E ela é a causadora. Ponte de Londres... Ponte de Londres. Eu não estou falando sou da morte de algumas espécies. Que bom, que bom. A grande obra está quase pronta Todos os nós conectados Em breve Vou fundi-los e todas as praias da humanidade Em um lugar só E aí Haverá uma extinção Muito pior Muito maior Que as anteriores A última Esse é o meu propósito Que merda ele te fez O último Death Stranding A razão da minha existência O primeiro Era um mero prelúdio Acho que já deu pra entender Dungs Pessoas como nós Ele é fonte de tudo Os pesadelos que nos assombram As visões de um futuro inevitável A culpa é sua Amelie Detalhe importante O Sam não deixa que ninguém toque nele Pelo menos a Amelie lhe deixa Porque é irmão dele Pode acelerar ou atrasar isso Mas não pode impedir o que a gente começou Mesmo se me derrotar Não pode salvar ela Porque isso aqui É fim de papo Agora é que é dentro Puta que pariu Não Acordo! 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 O que é isso? Atira! O que é isso? O que é isso? Não, não! Uaah! Uaah! De volta a Estaca Zero. Nossa, eu vou ter que bater nele. Que o jogo recomece. Puta que pariu. Que o jogo recomece. Desculpa, fico muito nervosa. Desculpa, fico muito nervosa. Me dá para eu chegar. É o que está acontecendo. É, o que está acontecendo? Quando está acontecendo, ele já está acontecendo. Mano, eu não sei se ele ainda tá no braço, eu não consigo mais ver. Ele tá na cabeça, onde ele tá, meu Deus do céu. Como assim chega de brincadeira aqui? Ele tá na cabeça, meu Deus do céu. Ele tá na cabeça, meu Deus do céu. Meu Deus, a vida dele tá no vermelhinho. Meu Deus. Meu Deus do céu. 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 O bebê tá me protegendo! O bebê tá me protegendo do Higgs! Lou! Eu tomei os tiros pra proteger o bebê! O bebê tá preocupadinho comigo! Ai, eu morri! Tá, eu sou um repatriado, então quando eu morro eu volto! Eu só preciso... Reconectar meu corpo e minha alma! A ponte de Londres está caindo! Isso que significa ser um repatriado! Quando o Sam morre, ele consegue reconectar o corpo e a alma dele e voltar! Eu posso analisar! Ah, que legal! Coração! Ah... Ah! Ah, que legal! Ah! Ele fez joia Tá, eu preciso muito Me curar Antes de salvar a Amelie Eu quero que a Amelie se foda Nesse momento, com todo respeito Porque eu tô precisando parar aqui Pra dar uma relaxadinha, que eu tô na merda Nesse momento a Amelie pode tomar no cu dela Eu vou resolver isso aqui Ai, mas o mundo vai acabar, Gami Que pena Nossa, acordei tudo Fudida, olha isso Bom dia, Sam Tomar um banho, né Banhinho Eu já pulo a Cinematics que vocês já viram E ninguém quer ficar vendo ele pelado O chat até que é, mas eu não quero que o chat Fique fazendo essas atrocidades Parece o Daryl do The Walking Dead É, o Norman Reedus fez o modelo Pro personagem principal Ele é o ator do personagem principal Assim como o Mads Mikkels Que faz o Hannibal É o ator que interpreta o Cliff O pai do bebê Oi, bebê Oi, Lu Giga um oi pro Lu Oi, Lu Oi, Lu Oh, que maneiro bonequinho, mano Caralho, que foda Olha o meu tamanho Oh, muito pica Toma energético Fica do nada Porque eu acho que vai ter mais fight Comer um criptobiontezinho Esse aqui eu vou deixar o chat assistir Porque eu sei que o chat gosta De assistir o Sam comendo um criptobionte Hum, que delícia Você vai ter que dar uma mexida aqui na minha garganta Pra descer o bagulho Perfeito, vamos vazar Ah, essa a gente já viu Ele dançando Vamos lá Tá, vou ler porque a gente já viu Três vezes essa Perfeito Agora a gente vai atrás do Higgs, chat As minhas armas foram recarregadas Então Os dois fuzis estão carregados O lança-granadas também A gente tem bolsa de sangue aqui extra Mas todo o resto foi usado Então, né Peraí, na real, deixa eu Eu vou reciclar essas porra aqui Peraí Vamos fazer o seguinte Vamos reciclar o que tá na merda É realmente fácil selecionar, né E clicar em reciclar Mas é que Enfim A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo Opa Pronto 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 Tá 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 Eu me sinto pronta Pareço pronta pra vocês? Pareço pronta? Me sinto pronta Agora a gente tem que salvar a Amelie Onde? A primor... Ah não, calma Encontra uma forma de ir atrás de Higgs Tá A gente vai ter que encontrar o Higgs e ir atrás dele Então Todas as Amelie se metem em merda, viu Não, mas essa especialmente, viu Porque ela é simplesmente uma entidade de extinção O simples fato de ela existir é uma ameaça pra humanidade Já parou pra pensar nisso? Lança foguete esquadruplo Deixa eu ver como isso funciona Já que deixaram aqui no caminho Posso? Oh Não vou dar um tiro com isso aqui agora não Eu vou elevar nas costas Tá doidão Olha aí que pica Pesado, mas muito foda Quanto pesa esse foguete? Esse lança foguetes? Puta, 20 quilos Tá bom Aí é foda, né Que é um trampolim pra morte esse aqui Eu vou dar um trampolim pra morte esse aqui Eita, porra! Maravilha. Não é Emily, é Amelie. Amelie, sei lá, usa o que você quiser de nome, mas não Emily. Eu faço isso. Tem uma placa de EP aqui. Tem EP mais pra frente? Ah, eu sei como encontrar o Higgs. Onde tiver tempestade é onde ele tá. Legal, ele não tá aqui, galera. Pode me persistir. Eles tão na praia? Morrendo. O jogo tá falando, vai, Gabriela, pensa, você tá fazendo errado. O que você tem que fazer, Gabriela, pra chegar na praia? Eu preciso morrer, mas daí como que eu vou morrer? Eu preciso morrer, mas daí como que eu vou morrer? Como que a gente vai... Assim, a forma de chegar na praia, pra mim, é morrendo. Afinal, eu sou um repatriado. Mas eu tô com medo de fazer isso. E não dá muito bom. Mas eu vou testar. Mas aí você vai pra sua praia. Puts, bem pensado. Mas é que a minha praia, a praia é uma... Da Amelie também. Isso. Exatamente, eu tô voltando pra lá, porque tá toda fragile. Ô, Sam, não precisava da backseat, eu tava voltando pra testar fragile. Eu tava testando... Eu tava voltando. Eu tava voltando pra... Deixa eu pegar esses cristais virais aqui, que eu vou precisar depois. Eu tava voltando correndo pra testar fragile, porque a fragile consegue saltar pelas praias. Ela usa a praia dela, né? Pra teleportar. Então, se ela consegue saltar pelas praias, ela consegue me levar até o Higgs. Pelo menos, eu montei essa lógica na minha cabeça, mas demorou um pouco. Não fui rápido o bastante e ia até o Sam falar o bagulho. Essa ponte quiral é do Director's Cut, né? Eu acredito que sim, porque eu também não lembro disso quando eu joguei a primeira vez. Você vai sem arma? Sim, é fragile, não consegue teleportar pertences, ela só consegue levar o Sam. Então, basicamente, o que eu tiver comigo na minha mão... E o bebê? É o que ela vai levar. Só que eu acho que ela não leva o bebê. Oi! O Higgs quer conectar os nós da sua rede com a praia da Amelie. Então é bem claro onde eles foram. Como a gente chega lá? Não posso, mas sua ligação com a Amelie é forte. Foi várias vezes a praia dela, né? Fui. Tirei minha câmera pra não estragar o momento, peraí. Você dá o salto. Eu? Mas eu não tenho duns pra isso, eu não sei teleportar. Posso contar com você? Tento levar ele vivo. Promete que eu vou acabar com ele? Eita. Você vai se vingar, fragile. Ótimo. Eu te ajudo a chegar onde precisa. Só consigo mandar um de cada vez. Ah, e primeiro eu, depois o bebê. Mas eu vou logo atrás de você. Você disse que não podia ir até ela. Ah, não, calma. É primeiro eu, depois ela. Mas posso ir até você. Ok. Pelos laços que unem a gente. O filtro dos sonhos te leva a ela. E aí? A miçanga me leva a você. Vamos! Fragile! Fragile! Muito pica! Não preciso de arma. Lou não vai comigo. Vai sim! Ô, Lou. Tem comida aí? Ah. Um criptomiontezinho? Hum, que delícia. Vou até tirar a câmera pro chat e ver direitinho o Sam comendo o criptomionte. Ó, que gostoso. Gostou mesmo. Que gostoso! Sam, cuidado. Se tudo der ruim, cuida da criança. Ele não gosta de ser tocado, mas é a opção no momento. Fecha os olhos. Já tá fechado. Agora imagina a Amelie e a praia. Você ama ela. Né? Você ama ela. É agora. Nossa, isso exigiu muito da força dela. Não. A gente não está levando nenhuma arma. Nenhuma. Te vejo na praia. Vamos, Amelie. Eu tô na praia. Vamos, mulher! Eu vim salvar onde você tá! Amelie? Sam, o que faz aqui? Pronto pra acabar com isso? Antes do fim de tudo, Sam. O que vai fazer com ela? O que eu preciso fazer? Proteger a entidade de extinção até tudo ser destruído. Impossível impedir a extinção número seis. Não importa o que você, eu ou qualquer outro faça. A humanidade só tem mais alguns milhares de anos no máximo. Por que não acabar logo com isso? Aceitar o destino? Como seres antes de nós. A gente sabe o que vem por aí. Pra que adiar o inevitável? Eu gosto muito da dublagem do Higgs. Os que tem Duns, ela. Estamos todos aqui por uma razão. Todos nós. Fazemos parte do Death Strand. Esse lugar. Essa porra de praia. Aqui não tem repatriação, não. Quem morrer, já era. Vai pro outro lado. Incrível, né? O perdedor de Medha vai acabar com essa porra de repetição de uma vez por todas. Então, sem EPs, sem obliterações, sem porra nenhuma. Só uma boa e velha luta contra o chefão. Bastão ou contra a corda? Arma contra cordão. Mais um final antes do grande fim. Um último fim de jogo. Eu não trouxe arma. Eu sou a partícula de tempo. Vamos lá. Aonde você for? Hora de ir. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Tô tentando descobrir. Pera. Ah, deixa eu pensar. Ah, derrote o Higgs e resgate a Amelie. Tá, peraí, peraí. Eu não tenho arma. Eu não tenho nada. Eu não tenho Lu. É que assim, ó. Eu vou explicar o contexto do que tá acontecendo aqui. O Higgs é um cara com DUNs nível, sei lá, 7, 8. A gente é o Sam. A gente tem DUNs nível 2. A gente tá, tipo, lutando contra um boss que a gente deveria lutar daqui umas mil horas de jogo. Então, eu preciso pensar. O que eu posso fazer? Eu teria que ou encontrar alguma arma na praia. Ou... Ir no socão, mas no socão não dá pra... Ai, no soco não dá. No soco não dá, ele tá armado. E ele é muito bom. Vocês estão entendendo que ele teleporta? Ele consegue sentir eu vindo por trás. Ele teleporta, ele é muito louco. Ai, ai, ele me deu um susto. Ajoelhando no Vilo pedindo ajuda pra Deus? Não vai rolar. Não dá, não dá, não dá. Não vai dar não, galera. Não vai dar não, galera. Um fim pra esse mundo. Essas cidades, essas pessoas, tudo. Temos todo o tempo do mundo. Se não... Sei lá. Vou meter o doidão. Volta aqui. Eu não tô conseguindo sair daqui. Mano, eu acho que eu tenho que pegar ele stealth, mas eu não sei muito bem como que eu vou fazer isso. A glória da América de volta só adiou o inevitável. Não acredito. Mano. Eu achei que eu ia conseguir pegar ele e eu peguei o item no chão. Eu achei que segurar com a mão esquerda era o porra do Higgs. Não era o Higgs que eu ia segurar. Usa corda? Que corda, chate. Eu não tenho nenhuma corda. Eu não tenho nada. Eu consigo fazer xixi. Cordão pode ser usado pra prender inimigos humanos por trás. Vídeo quanto quiser, mas o Death Stranding tá aí pra proibido. Fério, Sam. Não tem rosto. Pula praia e se ajuda. Aceita que dói menos, amigo. Filha da puta! Peraí, xinga ele de hoje pra ele ficar abalado ganhando psicológico. Que isso, eu tô lutando contra o Higgs ou contra o Kieran? Sim. Ele tá dando dica de combate, eu não quero ser bosta. Eu só quero te pegar desprevenido. Eu tenho que pegar desprevenido? É obrigatório? Peraí, deixa eu ver se é. Na verdade não. Preparar cordão e prender. Foda-se então! Puta, eu tô com uma merdinha de vida, né? Se eu morrer aqui, acabou. Assim, eu vou correr pra cima dele e vou prender, é isso. Eu vou perder vida do mesmo jeito. Eu vou tancar as balas, mas eu acho que é a melhor forma de eu... É, se bem que eu vou morrer, hein? Eu acho que eu vou morrer. Tomei muito dano lá no começo, que não era pra eu ter tomado. Onde que ele foi? Não faço nem ideia de onde ele tá. Achei. Vem aqui, vem aqui! Ai, eu não consegui! Deu merda! Eu tô vendo. Minha vida tá acabando. Não, 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 não! Eu não acredito. Eu tenho que dar um soco nele antes. Vem aqui. Merda! Mano! Vai tomar no cu! Eu não consegui prender a corda nele, por quê? Ai, tem que ser por trás. É por isso. Porra, Gabriela. Eu sou idiota, chat. Eu vou morrer, se pá. Se pá, não. Eu vou mesmo. Aonde você foi? Ai, ai, ai! Morri, 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 morri! Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri! Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri! Eu morri! 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 Eu não preciso de argo, Sam. Eu vou acabar com você. Você já era! Mano, isso aqui foi triste O jeito que eu peguei ele Foi bom pra mim, né? Triste pra ele, ele que se foda Toma o que? Meu amigo Eu tava com 35 de vida Você perdeu sua chance Ai E aí E aí Meu amigo! Ainda bem que você é lerdo. Na verdade não temos, né? Caralho, matei no soco! Filha da puta! Amelie, você é a extinção do planeta. Amelie, o que eu faço com você? Você só não entende, né? Não vai conseguir impedir isso. Ninguém vai. A gente tem Doom, Sam! Só tem um final pra isso tudo, Samzinho. Cai dentro, porra! Seja! Você é tipo de prazer, o perfeioso! Deixa eu coser! Não! 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 Seja! Não! 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 Essa cena é muito foda, vai se foder, mano! Morre logo! Por que eu tenho de ser? Cortador de todos! Por que eu tenho que ser portador de todos? Vai me dar cabeçada! É um banho agora! Oh! Você tinha que resgatar a Ameline porque ela está prestes a extinguir o mundo! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Serviu pra bosta nenhuma Vai, acaba logo com isso Fragile? Tô ouvindo passos Oi princesa Causei uma impressão marcante, né? Meu nome é Fragile Mas não sou nada frágil Dessa vez é você que vai quebrar Será mesmo? A nossa ligação é muito mais forte, gata Me dá poder, caralho Ah, tô vendo direito? Você já tá quebrado Porra Eu sou Higgs A partícula de Deus que permeia toda a existência E você Gata Você é só uma mercadoria estragada É você que tá estragado Ah Ah Vamo Vamo Toma, eu prometi Valeu Agora abre a boquinha Abre 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 não deixa mais ninguém tocar nele é melhor eles ouvirem da própria mulher mais uma coisa yeeeesss aaaah trouxe meu neném ai Lu opa tirei sem querer oxe doidona oxe doidona vai com calma ai caralho a gente agradece por tudo que você fez sério tá tudo bem agora e com certeza precisam de você na Fragile Express pois é não tem ninguém melhor pra juntar os pedacinhos e colar eles de novo eu só aceito se ficar tudo mais que perfeito Fragile estamos quites não me deve nada encerramos por aqui até mais Sam vamos anda temos trabalho pela frente só não precisava da grosseria né mesmo sem o Higgs eu sou uma bomba relógio eu sei posso acabar com tudo de uma hora pra outra mas o que eu quero o que eu sempre quis foi fazer parte disso que todos fossem um só que foi e fala real tudo isso é por você ou pela Bridget isso é pelo nosso país pelo nosso futuro a verdade é essa preciso te contar uma coisa Sam quando você tava no leste eu saí daqui e te visitei o que você mentiu não me fode tem ideia de como foi difícil chegar aqui você não viria se eu não tivesse te visitado não se importava com a América ou a Bridget mas a gente sabia que se importava com uma coisa algo que faria você atravessar um continente uma razão para construir a OCA ela mentiu filha da puta mascarado desgraçado eu sou o Super Mario e você é a princesa Peach é verdade eu nunca dei a mínima pra esse país a minha única ligação com esse lugar aqui é você sinto muito certo mas no fim deu tudo certo deu tudo certo caralho né olha olha tudo que eu perdi pra estar aqui acho que ela já deu um jeito eu sei que você tem dúvidas mas pode esperar até depois claro e a Fragile que deu uns tiros no Higgs galerinha não não a praia chega até lá fugimos juntos foge foge isso tipo Super Mario e a princesa Peach pra quem acha que a gente está no fim do jogo não não estamos nem perto galera essa cena ela é muito ela é feita propositalmente pra ficar desse jeito mano eu só não sei porque não sei onde o Kojima queria chegar com isso não sei onde o Kojima queria chegar com isso é pra enganar é verdade é pra você pensar que é o fim do jogo eu acho que sim ela subindo de salto nos musgos e eu cheia de equipamento pra super hang sendo que eu tenho equipamento pra subir essas porra dessas pedras é a a a a a a a Essa é a velha que morre no começo do jogo. Tá legal. Vai em frente. Não existe perdão. Não pra nós. Não existe perdão pra Bridges. Não. Não pode ser. É você mesmo. É o Jojo. Seu assassino de bebês. Hum, ele sentiu o cheiro do bebê. Oiê! Sou eu aqui em cima. Tô com o Lulu aqui, ó. Vem pegar. Opa, não. Devolve o meu bebê. Tá procurando no lugar errado. Aqui, ó. Eu. Eu tava gritando aqui. O Lulu tá aqui. Vem pegar. Vem. Ai, puta merda. Here we go again, hein. E lá vamos nós. Vamos. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL